Agora, eu, todo mundo que sabe como eu penso, eu só acredito na relação de homem com mulher. Todo mundo que me conhece bem sabe disso. Você sempre disse isso. Mas por quê? Porque só este relacionamento traz almas ao mundo, que é a grande missão. Porque você pode amar uma outra mulher e um homem pode amar outro homem. Isso é um direito, isso é um afeto. Mas o que é realmente certo diante do poder superior, que a gente chama de Deus, é o homem e a mulher, porque eles geram uma outra alma que vem para o mundo, porque é uma perpetuação. E, aliás, é por isso que vale realmente essa coisa da relação no sentido físico. Porque ninguém é irmão de ninguém. Quem é o seu parente? O seu ex-marido é seu parente? Não, o seu parente é seu filho que você gerou a matéria.